Pode vir Jesus, aqui nesta casa, podes entrar e fazer em mim a tua morada. Bem-vindo, meu amado, bem-vindo ao teu lar. Minha alma anelava e já não via a hora de te vestirar. Toma minha vida, passa nela o teu querer. Sabes que sou teu, sem ti não sei viver. Que sentido tem uma vida que não sente o teu amor? Que sentido tem uma vida que não sente o teu carinho? Que sentido tem uma vida que não sente o teu poder? Que sentido tem os que procuram e não acham o teu caminho? Vem, pra encher todos os espaços. Vem, quero deitar nos teus braços. Vem, quero sentir a tua essência. Vem, razão da minha existência. Vem, pois todo tempo ainda é pouco, bem-vindo, meu amado. Vem, por favor. 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 Vem, quero deitar nos teus braços, vem, quero sentir a tua essência. Vem, razão da minha existência, vem, pois todo o tempo ainda é pouco. Vem, pois todo o tempo ainda é pouco, vem, pois todo o tempo ainda é pouco. Bem-vindo, meu amado, amado, meu amado. Jesus, o meu eterno amado.